Opa legal, me ajuda a te ajudar O 10 do Brasil, fez uma loucura, me trouxe aqui pra Transamérica E agora hein, o que que eu vou dizer? Vou contar tudo pra você, partidores do Santos, notícias do Santos E muito mais, aqui na Transamérica, me ajuda a te ajudar Transamérica